Que tudo, que entrou muito dinheiro no ano passado, na... Colocar o clube em ordem, algumas pequenas dívidas que tinha, pra se transformar no clube empresa. E me abriram isso pra mim, assim, abertamente. E como é que eu ia ficar chateado com isso? Eu não tinha o que fazer ainda. Eu dizia, cara, vocês estão certos. Infelizmente pra mim, você o treinador é complicado. Mas você... Eu me fodi, mas vamos embora. Vocês estão certos. O América tá no caminho certo. E vai se transformar, acho que talvez, nos primeiros clubes empresa. Tá bem encaminhado já, né, o parceiro. E é uma tendência, né, Lys? É uma tendência, cara. Não vai ter como competir com os caras. Não vai ter como. E o América, assim, tá redondinho pra isso, né? Eu tô torcendo pro Grêmio virar clube empresa já. Todos. A tendência é que todos virem. Inclusive, tá... Eu não vou ficar tomando os 4x0 do Flamengo com um jogador a mais... Eu tava conversando com o presidente Fernando Carvalho, ele falou que isso, assim, por exemplo, a dívida do Cruzeiro, um bilhão. A dívida do Vasco, um bilhão. Pro investidor estrangeiro, isso é barato. Segundo ele, ele me falou. Isso aí, eu me assustei até, pô. Mas, realmente, se tu for transformar em dólar e o poder que esses caras têm... Divide por 7... Ah, os caras que investem em futebol, tu viu agora o cara do Newcastle, o cara do PSG, é irrisório, né? Só que os clubes... Aliás, teve um papo agora do Cruzeiro, né? O Cruzeiro... O cara que começou a implementação do clube empresa no América, que é o Paulo Assis, ele foi contratado pelo Cruzeiro o ano passado. E, geralmente, o pessoal que é chamado do... Tá lá em Minas, né? Tá no América. O Cruzeiro e o Atlético chamam, os caras vão. Sim. Porque, ah, pela estrutura, pela... E o Paulo Assis tá lá, fazendo a compliance, fazendo toda a governança, pra viabilizar o que ele já viabilizou no América, junto com o Salum, junto com o Eula, junto com o Dover, que hoje é o superintendente do América. Então, os caras estão lá na frente, né? E o Paulo Assis tá levando esse know-how pro Cruzeiro. E é a solução do Cruzeiro. Não tem outra solução, né? Se tu for ver a Elisa, o noticiário agora, ontem, saiu 30 milhões. Tem que pagar 13 pros jogadores. Dívida ali, dívida aqui. Deus do livre. Greve, né? Cara, greve dos jogadores. Os caras detonaram o Cruzeiro. Eu recebi o convite do Cruzeiro pra ir trabalhar no Cruzeiro o ano passado. Eu tava bem no América. Antes do Filipão, né? Antes do Filipão. E aí o presidente foi muito correto comigo. Ele falou, Lias, cara, a nossa situação é muito difícil. Eu tenho um projeto aqui pra ti de dois anos, mas se tu não conseguir o acesso, não tem projeto. Eu falei, beleza, presidente. Então não tem... Não tem aceite. Não tem como eu... Não tem. Como é que eu vou sair de um projeto de um América que tava redondinho?